Música A mulher é número 1 Tem que se produzir Vou um pouquinho provinhar O estilo do seu fim Vamos ao mais paraíso Mas do jeito você não pôr Se quer ser, se quer pôr Demorou mais a valor Se você quiser Um jeitinho diferente Sem ter medo do que ele Mas se encaixa até tem Se você tiver coragem De conhecer a horta Vai vender pra que tu vai embora A moda do meu Vou te mostrar agora Vai vender pra que tu vai embora Embora, embora Pra que tu vai embora Embora, embora Pra que tu vai embora Embora, embora Da boca que tu vai embora Embora, embora Da boca que tu vai embora Da boca que tu vai embora As mulheres no verão Sempre se produzir Dá um pouquinho provinhar Ixi Mas nós estamos paraíso Mas do jeito sedutor Se quer ser, se quer pôr Demorou mais a valor Se você quiser Um jeitinho diferente Sem ter medo do perigo Pode vir a chatequente Se você tiver coragem De conhecer a horta Vai vender pra que eu vou pra que tu vai embora Amada do verão Vou te mostrar agora Vai vender pra que tu vai embora Embora, embora Da boca 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 que tu vai embora Da boca que tu vai embora Acabou pra que vou embora